A galera pergunta aí às vezes sobre o cone que eu ando na patrol né, esses cones nós usamos para sinalizar né, alguns serviços, aqui como é o acesso tem muito tráfico de pessoas né, passa carro, caminhão, mas não sinaliza porque quando o pessoal desce o trecho para cá já sabe que está trabalhando o equipamento. E aí galera, vamos dar uma recuperada dessa galadeira aqui que está muito lisa, as carretas não estão conseguindo trafegar aqui não. Vamos dar um rapaz nela e lançar um material bom para evitar que patine né. Chuvando muito, descendo muita água. O material meio achiloso. Fez lama né. Fez lama né. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí